Espírito Santo, meu Consolador Espírito Santo, tu sabes quem eu sou E mesmo assim, se volta comigo E mesmo assim, mora em mim Tu moras em mim E com os teus braços, se você sabe diga quais são Tu é Tu é Diga pra ele que ouve a palavra E o Se pode descer Nasce e desce Eu Tu é Ele Ele é Santo E tu É Eu procuro palavras Procuro palavras Pra te ver Espírito Santo Alguém já ficou de pé? Eu vou dizer quem ele é Quem é? Amigo 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 Eu vou Consolo Espírito Santo De Deus Oh O Eu Que fala Comido Que ora Amigo Que Deus Eu 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 Os momentos Vem me convencer Que sou Dependente De ver Tem alguém que é dependente De ver Amigo Espírito Santo Pegue a tua mão E diga amigo Amigo Espírito Santo Abra teus braços assim Vem se teus olhos e diga Amigo Espírito Santo Amigo Espírito Santo